Música Fernando ABC chegou em Ouro Preto na década de 70. Naquela época, ele trabalhava diretamente com os alunos, num setor chamado Diretório de Ensino. Que hoje é conhecido como Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde. A BC nos conta agora algumas das histórias da nossa universidade. Música Bom, meu nome é Fernando Antônio Borges Campos, mas eu mesmo me chamo de Fernando ABC e todo mundo me conhece como Fernando ABC. E quase ninguém sabe o que significa BC, então eu uso Fernando ABC mesmo. E eu adotei esse nome quando eu cheguei aqui em Ouro Preto, nasci em 70. Cinco anos como aluno e o tempo seguinte como professor. E a partir de 75, dentro da Escola de Minas, eu comecei a fazer um tipo de serviço que quase ninguém queria fazer, que era ficar mexendo com matrículas e horários e alunos. Nós tínhamos um processo de matrícula que era a verdadeira filha do INSS de hoje. Eu juntava assim metros e metros, dezenas de metros, ali naquela parte da escola, num prédio lá na Praça de Estradentes, para poder esperar a hora do sujeito tentar fazer matrícula na disciplina que eu estudia. Aí eles passavam de um dia para o outro, o negócio era uma doidura, loucura. E eu acabei ficando conhecendo como pai dos alunos. E aí todo mundo ia atrás de mim. Tinha conversa na porta do cinema, tinha conversa na boteca, tinha conversa na rua, tinha conversa na filha do supermercado, na porta da escola, dentro da aula, todo lugar. Então todo lugar tinha alguém atrás de mim para resolver o primeiro matrícula. Eu tinha uma memória muito facilitada para poder guardar números, guardar nomes. E antes que o cara começasse a contar a história dele, como é que era o rolo da matrícula dele, eu já sabia. E às vezes até antecipava. E isso acabamos fazendo e mexer com o que hoje é a chamada Pró-Reitoria de Graduação, e que na época chamava-se Diretoria de Ensino. Até então, nós tínhamos aqui em Ouro Preto, não existência de greves que vocês já devem ter visto diversas. Nós só tínhamos, naquela época, greve de estudantes. Greve de estudantes, onde só eles fazem greves, coisa que vocês não vêem há muito tempo. E aqui em Ouro Preto acontecia demais. Mas, no ano de 83, quando o tal Mariusz Lansk, eu falei para vocês, estava aqui como reitor, nós tivemos uma greve de estudantes aqui. Resta dela hoje um testemunho lá dentro do remoto, uma placa que está pregada lá, é provável que vocês já tenham visto, sobre os fura-greves. Aqui foram 12 alunos ou 13 alunos que faziam farmácia que resolveram furar a greve. Foi uma briga de greve de estudantes por conta de mudança de preço do bandejão e de transporte. Nós tínhamos, naquela época, quase todo mundo morando embaixo, quase não tinha nada aqui em cima. E as atividades começaram a acontecer aqui no Morro do Cruzeiro, então tinha o remoto de transporte de lá para cá, então tinha preço do transporte. Então, duas coisas que os estudantes brigavam, o preço do transporte e o preço do chamado RU, o bandejão. E eles não entregaram os pontos, vamos chamar assim, não aceitaram que aumentasse o valor, e ele não aceitava que diminuísse. E aí virou um jogo de força, começou a aparecer gente representando a Assembleia Legislativa de Minas Gerais para poder ficar intermediando as negociações. E a coisa, depois que enterrou 75 dias, resolveu decretar e determinar, pelo Conselho da Universidade, o encerramento do semestre. E perdeu-se o primeiro semestre de 83. E todo mundo foi reprovado. No final de 83, nós tínhamos aqui no Ouro Preto uma pessoa que já estava substituindo o professor Fagundo, chamava Maurício Lansk, que veio do Ministério da Educação. Ele era ex-professor do UFMG e trabalhava, fazia 14 anos no MEC. Ele ficou aqui no Ouro Preto de 82 até o final de 84. E aí as fundações tiveram um prazo para poder fazer uma lista para levar no Ministério. Ouro Preto foi uma delas. E nesta lista, nós entramos na lista com mais quatro pessoas de Ouro Preto, fazendo companhia para o reitor que estava aqui, que era Maurício. Maurício Lansk. Na realidade, a gente estava lá só para poder fazer o número. E aí aconteceu uma desavença complicadíssima relacionada com questões políticas. E é coisa que é difícil de acreditar se se contar, porque quem mandava no governo no segundo semestre do ano de 84, era o Ministro da Justiça. Chamava Ibrahim Abiarca. Ele nomeava todo mundo no Brasil inteiro e desnomeava todo mundo no Brasil inteiro, quando fosse o caso. Se não tivesse a assinatura dele, nada acontecia. E aqui, em Ouro Preto, tinha um cabo eleitoral dele, Ibrahim Abiarca. Esse cabo eleitoral dele tinha brigado com o reitor aqui do Ouro Preto, por causa de uma circunstância particular. Esse sujeito era vereador do Ouro Preto. Bem, aí esse sujeito, que era vereador do Ouro Preto, deixou muito claro para todo mundo aqui que o Maurício Lansk jamais ia ser nomeado reitor da Universidade Federal do Ouro Preto, porque o Ibrahim não ia deixar. E a gente tinha feito uma lista para esse nomeado. Bem, teve que se escolher então, a lista estava lá, um entre os outros cinco. E aí, por circunstâncias várias, acabou acontecendo a nomeação minha, que foi em novembro de 84. Era para ter acontecido lá em agosto, a coisa se arrastou de agosto, setembro, outubro, acabou acontecendo e atenta de uma vez. Transcrição e Legendas Pedro Negri